Billzera, motor vlog na área e nocaute no preço da Dominar 160 Mas como assim Billzinho, que papo é esse? Bora que eu te conto tudo Deixa essa mãozinha pra cima, faz inscrição no canal, inscrito por aqui e ainda ganha desconto na contratação do seu seguro Seja Surraia ou qualquer outra seguradora A Bajaj chegou no Brasil, finalmente Bajaj no Brasil né gente Vieram com 3 modelos, Dominar 400, Dominar 200, Dominar 160 Dominar 400 realmente foi a cereja do bolo né, a cereja verdinha do bolo Sucesso total, fila de espera Dominar 200, vem lá suas vendas e a Dominar 160 meio que a moto deu aquela empacada né A moto tá devagar, não tá vendendo Pelos números aí de emplacamento a gente vê que a própria DR 160 vende mais hoje do que a Dominar 160 Parece que a Dominar 160 ficou com um valor muito próximo da Dominar 200 E de repente a Dominar 200 tá levando aí as vendas nessa faixa de categoria Por incrível que pareça, temos aqui uma promoção bem interessante Uma derrubada, um nocaute no preço da Dominar 160 Os inscritos vieram falar comigo hoje, vieram comentar Bill, você tá sabendo, você viu aí que a Bajaj deu aquela derrubada no preço da Dominar 160 Fui lá no site da Bajaj Brasil né, e o preço continuou a mesma coisa Dei aquela passadinha lá no site da Bajaj Brasil e o preço continuou a mesma coisa R$17.400 e pouco, falei caramba, preço não mudou Aí vi lá um site de uma outra concessionária também, preço não mudou E aí o inscrito me mandou lá um print né, um print que eu vou mostrar pra você a partir de agora Lá da Amarelo Motos né, o grupo Amarelo colocou a moto por R$15.990 Aí sim é o preço da moto tá gente, aí sim é o preço da moto, um preço muito interessante Um preço muito justo, porque nós temos aí hoje uma parte de CBS por exemplo Por R$16.400 e pouco se não me engano né Então é justo sim que a Dominar ela custe R$15.990 Mas esse preço, pelo que eu andei olhando lá no site da Amarelo É um preço por tempo limitado tá gente, esse preço ele tá apenas aí durante o mês de maio Então vocês podem consultar lá no site da Amarelo Motos Esse preço de R$15.990 É o frete incluso tá gente, esse preço na loja Esse preço vai até o dia 31 de maio ou enquanto durarem os estoques Então é um preço bem interessante aí pra você que busca uma moto pra se deslocar dentro da cidade Pro dia a dia, moto que traz o ABS na dianteira, suspensão invertida Ela é muito diferenciada né, na questão de ser muito completa Por exemplo uma CG não chega nem perto no número de acessórios Claro que a CG tem toda a facilidade de manutenção Loja pra todo canto, moto pra trabalhar com a manutenção simplificada Logicamente a CG também tem as suas vantagens Mas hoje ela custa só R$15.990 na Amarelo Motos Com ABS, com a suspensão invertida, com essa pegada esportiva Tem até pedalzinho de partida, olha só que charme né Quando a gente olha pro escapamento da moto, não existe né Apenas a saída ali por baixo Mas ela traz ainda o disco na roda traseira e sensor da leitura de ABS também Aparentemente até parece né, que a moto tem ABS de dois canais Mas não, ela traz aí o ABS na dianteira com o sensor de leitura na roda traseira A moto que traz o monoshoque na traseira O monoshoque a gás né, é uma moto muito completa e com 17 cavalos de potência Então realmente a Dominar 160 por R$15.990 Acho que é um preço muito justo pra moto E poderiam manter né, essa moto com esse preço nas outras lojas bajajas aí pelo Brasil Acho que seria um bom começo pra moto começar a vender aí o que ela merece tá gente Porque é uma moto bem completa, é uma moto que traz aí esse visual esportivo Traz o semiguidão, painel misto, 17 cavalos de potência e por R$15.990 Acho que ela pode começar a escrever a história dela no Brasil Fica aqui apenas a minha opinião tá Em relação a Dominar 200 por exemplo É uma moto também que traz o motor com arrefecimento feito O líquido, câmbio de 6 velocidades Já fez até um comparativo né, entre a Apache 200 e a Dominar 200 Eu na minha ótica ainda prefiro a Apache 200 tá gente Moto que traz a iluminação em LED né, eu falo usando em LED A conexão com o celular, suspensão da show, ajustável Ela traz manetes ajustáveis, 3 modos de pilotagem Então eu ainda sou mais Apache 200 quando eu falo de Dominar 200 tá Prefiro sempre puxar sardinha aqui pra Apache 200 A moto que eu tô pilotando no momento Mas na minha ótica, na minha vista Motos que são aí muito parelhas na categoria né Você pode até pensar o seguinte tá Lá na Índia, a Bajaj e a TVS são aí praticamente Honda e Yamaha Tá, como se fossem Honda e Yamaha brigando ali na categoria Motos com excelente construção, com excelente durabilidade E aí vai muito de cada um pra cada um né Você quer uma moto com mais tecnologia embarcada Com iluminação em LED ou você quer uma moto com arrefecimento feito por líquido De repente uma cavalaria que vai fornecer uma velocidade final mais alta né Uma sexta marcha que vai dar um respiro no motor lá na frente Ou uma Apache que sai na frente, moto um pouco mais leve Que traz tudo aquilo que eu te falei né Conjunto suspensão e tecnologia da Apache realmente na minha visão Aqui na minha ótica são imbatíveis tá E aí a Dominar 160 com esse preço de 15,990 Pode ser até o preço né, de uma futura Apache 160 aqui no Brasil também Motos que vão brigar realmente pau a pau se vierem nessa faixa de preço Mesma cavalaria praticamente a Apache 160 com a Dominar 160 E nosso mercado brasileiro tá ficando bom, tá ficando recheado Com mais opções aí pro nosso trabalhador brasileiro E aí, estão gostando do nosso mercado com mais marcas, mais motos? Comentem aqui embaixo E aí, por 15,990 agora você encara uma Dominar 160 ou não? Ainda tá faltando alguma coisa? Comenta, deixa a tua opinião aqui embaixo A gente vai se falando Por aqui segue o jogo Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do Bill Tchau 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 Tchau